Heheheh Viu... Sumiu! Que zoe! Eu me remexo muito! Que desgraça misericó... Então ele é... Veloz! Sonic or phy drauf Eu entendi a referência Nossa que boda Mostra Velocidade REPROVADA Um país da Europa Eu não ligo pro Tem que falar de retardar Hum, é uma festa? Só que ninguém tá na minha festa Mano, pô, tá mal feliz mano Estragou todo meu dia nessa p**** Sim Seria Sou f**** Eu sou o melhor O que ele vá fazer com Douglas? E eu sei la, por**** Andar nele AsBA CHEGA O quê? Ele tá andando Eu não quero Ele tem um Helicóptero, Helicóptero Ele tá pulando um pau Velocidade Reprovada Tomou uma jabiraca Porra, pelo amor de Deus Eu não consigo Mano, é um guerreiro Valeu Chapa Ouviu isso? Não Ele me chamou de Chapa Foda-se Ele é quase um maconheiro Doido, doido O rata Ainda não entendi o que ele falou Ele só é um rato com marro Já age Reperto Hoje não Dr. Octogama Você Você é o Pelé? Não Eu sou o Jô Soares Sua piranha É pior, é o final É um sanduíche Fez uma promessa pra mim mesmo Olha sua vagabunda You know the rules And so Do I Do I Todo mundo morreu Me desculpa Achei muito engraçado Eu posso finalmente viver o meu grande sonho de vida maligna Construir o meu próprio parque temático Eu entendi a referência Acabou Eu sou o Jô Soares Eu sou o Jô Soares Eu sou o Jô Soares